Fala galera, começando aqui mais um vídeo. Hoje eu comprei o kimono mais caro da marca Horto Combat. Vamos falar aí do Vague que é pré encolhido. A lapela é bem robusta em filme, o que dificulta a pegada. O cor do kimono é perfeito. E o kimono é surreal galera. Se você está querendo um kimono que é resistente, esse é o vídeo. Acompanha aí o vídeo e tamo junto, valeu. Lançamento aí da Horto Combat, modelo Last Hole. Muito toque, vou mostrar ele hoje. Fabricado no Brasil, 100% algodão. Isso é MPJ. Esse é bravo viu. Esse é no modelo dourado, branco com dourado. Modelo A2. Tirar ele do plástico. Olha o kimono mano. E máquina mano. Detalhe. Let's roll. Mano bravo hein. Olha. Tá ali bem grande aqui viu, o Horto Combat. Mano, esse é toque demais. Aqui atrás também tem um depravo do Horto Combat. Só falta colocar aqui ó. Só falta colocar aqui ó. Tomisa 10. 10 e o nome da pessoa. Olha aqui embaixo. O kimono é esse meu parceiro. Vamos lá. Tem um jeito de detalhe também. Aqui embaixo o outro combator. E aqui. O de Combat. Let's roll. BJJ. BJJ. Represente. Esse negócio parece do. Noite e dia né. Represente né. O kimono A2 aparentemente parece ser grande. Então vamos lá. Acho que esse kimono pra treinar. É a opção que você tá procurando aí viu. Olha a calça. Calça pesada. Esse detalhe aqui na calça. Igual tem no kimono. Nessa parte aqui. Esse detalhe aqui também. É a calça. Robusta viu. Esse dura viu. Aqui atrás da calça é alguma coisa. E nada. E. Lapela aqui resistente. Tá falando. Tá falando que é uma lapela resistente. Esse aqui é fino né. E aqui é mais. Maior entendeu. Não é robusto. Nesse kimono é mais robusto. A calça. É top de linha. E é muito. Agora. Uma coisa. Esse kimono pra competir. Eu acho que ele é um pouco pesado. Entendeu. Não. Pra lutar. Se quiser lutar beleza. Mas peça com o outro. Que ele é pesado. Essa calça. Calça pesadinha. Esse kimono dura viu. Esse aqui dura viu. Se quiser um kimono pra treinar meu amigo. Eu acho que esse aqui. É a opção que você tá. É a calça. Aqui é a calça. Essa lapela é. Essa lapela. Bem resistente. Aqui. Esse kimono é show de bola. Aqui. Detalho outro. Comando bem grande. Esse aqui. Esse aqui. Outro combate. Essa calça aqui. É bem pesada. Esse kimono. Bastante pesado. Muito resistente. Esse kimono. Tá assado dele né. Comparado com os outros. Que o branco. O branco vai ser mais leve. E também. A mesma opinião. De qualquer branco. Que eu acho. Esse kimono aqui. O branco é pra competir. É pra ir pra seminário. Mas pra treinar. Minha opinião do mundo. O branco é isso. Ah mas o preto. O preto é. Pra treinar. O azul também. Mas tipo. O preto se você deixar no sol. Eu vou deixar aqui. Como você. Cuidar do seu kimono. Mas o princípio básico é. Não colocar no sol. E deixar o kimono na sombra. Ah mas eu só tenho um kimono. Então. Eu vou ter que comprar dois. Pra você treinar um dia com um. E o outro botar pra secar. E assim vai. Se tiver um kimono. Só pra treinar. Três treinos. Aí ele treina a pé da orelha. Então vai treinar com um monte suado. Tem que dar o tempo. Que um monte secado. Eu posso fazer um solo. Mas eu gostei muito desse kimono. Viu? Um monte bravo demais. E é isso. E galera. Se você gostou do vídeo. Curta, compartilha. Deixe seu like. Conta que o sol ajuda. Tamo junto. Não se inscreve no meu canal. Até o próximo vídeo. Valeu.